Amanhã, a gente vai fazer live de compra como sempre né, quinta-feira é live de compra, mas não vou comprar nada. Por quê? Por quê? Não, por quê? Sabe o que aconteceu, chat? Na live passada foi tranquilão, né? Quase não comprei nada. Cheguei lá na porra da loja. Virou sócio. Chuta aí quanto é que eu gastei aqui. Caralho, mano. Eu tava do lado dele, chat. A hora que ele foi comprar isso, ele chegou pra mim e falou assim. O que você acha que deve ser legal de comprar? Eu falei, mano, vai pegar tudo que é legal mesmo que tem que ter? É, mano, foda-se. Foda-se. Mas pior que foi mesmo, né? Parecia que eu tava pegando doce. São 16 jogos. Parecia que eu tava pegando doce. Ah, mas se eu peguei jogo bom... Mario Party, Donkey Kong Country, Super Smash Bros, New Super Mario 2, Mario Tennis, Mario Kart 7, Super Mario 3D, caralho, tô jogando Super Mario 3D, maneiro pra caralho. Free Dimension, Super Mario... Medien котором, New Umgeon Land, The Legend of Zelda, Majora Magic, Resident Evil, Ocarina of Time. E esses três de DS aqui. E eu chuto um Kaimei nesse loot aí. Tem jogo ali que vale uma pica Ainda teve Esse Mario Kart aqui de DS, por exemplo Foi caro pra caralho Deus me livre Ah, mano Pelo menos se eu quiser vender, vende A real é que ele tá com o ônibus agora Justamente por isso que ele teve que vender os carros Do milhão E agora vai ser os videogames do milhão, entendeu? Ah, mudou o projeto, na verdade Mudou Metrogame do milhão Tá pegando metrô agora, garoto Vou nessa, hein Chega junto lá no VNZ VNZ tá jogando um Um toyzinho Evento sábado, hein, galera Vou divulgar amanhã E vou divulgar na sexta, evento sábado Quero todo mundo, vai dar pra todo mundo jogar Beleza? Vou nessa Ui!